Salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Estou aqui dentro do Pirataswap pra trazer um vídeo pra vocês mostrando as funcionabilidades do site uma delas que eu vou fazer é basicamente referente a minhas lives lá na Twitch, tá pessoal? Recomendo que vocês já sigam lá, que é a ADNX CS1 Esse aqui, pra quem não sabe, é um canal de lives que eu faço, tá pessoal? Que é muito importante que vocês me sigam lá inclusive vou deixar até o nome nos comentários porque basicamente eu vou estar pegando algumas skins aqui no Pirataswap pra basicamente fazer um inventário lá pra vocês farmarem Como assim farmarem? Vocês vão assistir as lives, vocês vão ganhar pontos por isso e depois vocês vão trocar por skins de CS2 totalmente gratuitos, tá bom? Bom, hoje no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês como que vocês podem trocar skins dentro do Pirataswap e ainda conseguir profitar um saldo interessante Como assim profitar um saldo interessante? Tipo assim, rapaziada, tem vários bônus que vocês vão poder utilizar aqui além de participar dos sorteios, etc você tem bônus até 10 dólares, mano se você depositar 100 dólares da nossa posição você já ganha 10 dólares de graça, certo? E não só isso, você também tem 35% de bônus quando você usa o código DNX CSGO, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês quiserem comprar umas skins deixa eu só mostrar pra vocês o quanto que não vale a pena pra vocês vim cá e trocar suas skins dentro do Pirataswap basicamente, pessoal, eu tava olhando os valores das skins aqui, né? porque eu não sou bobo, eu tava pesquisando, tá, pessoal? não tava... nada foi de uma hora pra outra não, tá? eu tava pesquisando, pessoal, os preços na Steam, tá bom? eu vou mostrar pra vocês aqui, ó no Despec, Field Tested deixa eu mostrar pra vocês o valor que ela está na Steam eu até tenho aqui no inventário, não sei se é Field Tested deixa eu estar conferindo aqui ó, é Field Tested mesmo R$1,42 aqui tá R$1,69 você vai falar mas aí tá mais caro então aí que vem a jogada, pessoal aqui, quando você for depositar você vai ganhar 35% de bônus então na nossa posição que eu fosse depositar R$1 R$1,00 que seja R$1 e pouco daria o quê? vamos até colocar em dólar aqui pra vocês terem uma noção o dólar americano, né? no caso, vamos colocar o real é R$1,41, tá? depositando 0,66 eu ganharia eu acho que o mínimo é 5, né? mas vamos colocar R$26 vamos colocar aqui, ó vou fazer uma conta boa aqui, ó é R$26 mais 35% então seria R$0,35 em dólares que a gente teria ganhando 0,35, né? 0,35 olha só quanto que a gente ia estar ganhando no depósito quanto que a gente vai ganhar por depositar o valor que tá na Steam, né? que é só isso e olha quanto que a skin tá R$1,69 então a gente estaria ganhando R$0,20 nessa compra se você for observar todas as skins tem esse patamar então se você for comprar qualquer skin, mano trocar qualquer skin vale muito mais a pena então vou explicar pra vocês como é que faz essa brincadeira aqui primeira coisa pra você fazer é você selecionar skins que você, tipo assim não tem interesse em ficar tá ligado? vamos selecionar algumas skins que eu não tenho interesse em ficar que é essa aqui, essa aqui, essa famosa aqui nem essa USP, tá? essas duas deserts eu vou ficar porque eu vou ficar com ela ainda também, pessoal não é todas as caixas que eles aceitam mas eles aceitam diversas outras skins que vai valer muito a pena e é tipo, skins baratas eles aceitam, tá ligado? eles aceitam quase que tudo, tá? então vale muito a pena você vir cá deixa eu ver essa texuva aqui como eu peguei uma nova eu vou passar ela pra frente, tá pessoal? agora também essa daqui eu vou ficar pra mim tem outras skins aqui que eu acho interessante mas eu vou deixar essa carnívoro eu vou passar também tá bom? então nessa brincadeira a gente tem R$12,94 a gente poderia ter mais se a gente ganhasse gastasse pelo menos um pouquinho mais, mano um bônus nós ia ganhar quase R$0,05 se a gente depositar R$5 mas aqui a gente tá falando em trocar mais pra frente eu vou trazer um vídeo pra vocês basicamente mostrando a compra dessas skins deixa eu colocar aqui, ó no trade lock instantâneo eu quero pegar skins que sejam instantâneas, tá? vamos colocar aqui pra ver quantas skins que eu vou pegar dessa aqui que é essa Mudder Spec, né? que olha, engraçado que tem adesivo também, pessoal tem adesivo também, tá bom? pronto pronto acho que já deu aqui deu uma não sei nem o que deu, pessoal mas deu uma, duas, três, quatro deu um tanto só que vai sobrar R$1 aqui na nossa trade depois que a gente fazer essa troca, tá bom? então vamos lá, então vamos fazer um processo de troca aqui pra ver se vai dar tudo certo aqui no Pirateswap pra ver se é um site seguro pra ver se é um site confiável tá? pronto aqui está preparando as trades vai, pelo jeito, vai ter várias trades, né? confirmar vamos confirmar essa aqui na Steam a primeira coisa que eles vão fazer eles vão pedir suas skins ok? vai pedir minhas skins ok, vou confirmar aí você vai precisar aceitar na sua Steam o interessante, pessoal é que vocês confiram o nomezinho do cara que está aqui no caso está Leonardo 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 Leonardo, né? Cosmetic aqui, ó vamos ver se o Pirateswap é tudo isso mesmo que o pessoal está falando assim, de taxas eu acredito que está sendo um dos melhores, tá? porque eu troquei aqui e já deu pra ver que o site é realmente muito bom tá? pronto abri esse aqui agora vou confirmar a troca é muito importante, pessoal vocês conferirem no caso aqui, ó esse Leonardo é level 1 está tudo certinho aqui, ó não sei se vocês vão conseguir ver mas está tudo certinho vou clicar em confirmar a troca, tá bom? pode confiar, rapaziada aqui é tudo tranquilo, ó já deu a confirmação agora, pessoal eles vão mandar pra mim as trades das M4s que é as M4s que eu vou fazer de sorteio pros senhores aqui no canal tá bom, pessoal? no canal aqui nas lives lá vocês podem assistir as lives que vão voltar muito em breve se já não tiver vocês podem simplesmente ir lá e seguir que muito em breve já vai estar ó a primeira já deu pra aceitar tá bom, pessoal? vamos lá de novo mais uma tudo muito seguro, tá? e olha pra vocês verem é muito lucrativo, pessoal pra quem quer pegar outras skins ou coisa do tipo, tá bom? ó essa aqui já não deu porque eu acho que já tinha pegado vambora vamos aceitar essa aqui acho que já era a última, né? então tá vamos lá eles demoram um pouco pra atualizar que aceitou então já aceitamos essa aqui é a última que não aceitou e assim a gente vai confirmando tá bom, pessoal? pronto vamos confirmar tudinho confere se tá tudo certinho se as skins estão tudo chegando tá bom? mas como vocês podem ver chega na hora, tá, pessoal? vocês tem que também filtrar tudo certinho deixa eu ver essa aqui já foi acho que já foi todas tá bom, pessoal? ó congratulation e o exchange is now completed tá bom? isso basicamente as trocas foram concluídas com sucesso, tá? agora eu vou abrir meu inventário no CS2 olha aqui, ó o inventário veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 8 vezes 1,42 deu esse valorzinho aí tá bom, pessoal? e aí no Piratasweb sobrou um saldozinho e o que que eu venho pra te falar aqui? se caso o senhor tá querendo pegar uma outra skin tá enjoado das suas skins eu acho que super vale a pena vocês virem cá no Piratasweb lembrando também de utilizar o promo code super importante, tá, pessoal? dependendo eu fiz uma troca um pouco mais barata aqui mas se você fazer uma troca mais cara com certeza vai valer muito mais a pena, tá? essa troca porque você vai tá depositando mais e depositando mais você tem diversos outros bônus aí se você depositar 150 dólares você vai ganhar 10 dólares de graça, tá bom, pessoal? então isso vale muito mas muito mais que a pena, tá bom? espero que vocês tenham gostado um grande abraço valeu, falou e fui!